Plano apresenta diretrizes para o turismo de Farroupilha até 2018. Com o objetivo de traçar os rumos do setor do município para os próximos quatro anos, foi apresentado oficialmente na tarde da última quarta-feira, dia 22, o Plano Municipal de Turismo. O documento faz parte do estudo completo sobre o planejamento da cidade, que inclui ainda os planos municipais de mobilidade urbana, arborização e transporte coletivo e diretor. David Argenta, secretário municipal de planejamento, destaca que é uma alegria presenciar a revisão de todos os planos e a criação de diversos outros de tamanha importância e que serão vividos daqui para frente. No mesmo sentido, o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Fabiano Piccoli, falou da importância desse novo passo, dizendo que é uma satisfação ter diretrizes estabelecidas para os próximos anos, pois o turismo influencia até mesmo quem não está envolvido diretamente no setor. Traz emprego, renda, pessoas para almoçar e jantar em nossos restaurantes, para ficar nos hotéis e isso gira a economia. O turismo hoje tem pouca participação na economia de Farroupilha, mas a cidade tem um grande potencial para mudar isso. A presidente do Conselho Municipal de Turismo, Lúcia Cristina Portolan Lorandi, ressaltou a necessidade de pensar no futuro, levando em conta as características do município, dizendo que toda e qualquer transformação de uma cidade deve ser articulada pensando no turismo e patrimônio histórico que constituem nossa região. O prefeito Clayton Gonçalves lembrou que é preciso lapidar os atrativos que a cidade já possui e aproveitar o potencial de pontos como o Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio e a grande produção de uvas moscatéis. Em seguida, Edson Marquioro, proprietário da empresa responsável pelos planos municipais, e Marça Godinho e Tânia Brizola, da Prisma Consultoria, apresentaram os resultados dos estudos. Eles apontam para a organização da oferta e da demanda do destino e suas potencialidades para o turismo, mantendo o foco em segmentos específicos que moldam a essência da atividade do município, o turismo religioso, o turismo de compras e o enoturismo. A CIDADE NO BRASIL